Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez vamos fazer mais um unboxing de jogo de Nintendo Switch Um jogo que eu joguei muito na minha infância e adolescência, que ganhou um remake para Nintendo Switch Que jogo será? É um jogo de fazendinha, que na época era Harvest Moon, Friends of Mineral Town E agora mudou o nome, não é mais Harvest Moon, Harvest Moon é de uma outra empresa agora E o nome da série Harvest Moon como a gente conhece mudou e virou Story of Seasons Friends of Mineral Town é o remake daquele do Game Boy Advance Lembrando que aquele do Game Boy Advance tinha duas versões O Friends of Mineral Town com o menino e também tinha com a menina Tinha dois cartuchinhos Este aqui vem um combo que a gente pode escolher, se a gente quer jogar com o menino ou com a menina E também tem adições de montaria no cavalo mais livremente, antes era só em corrida, agora pode montar pela cidade E mais algumas coisas adicionadas no game, alguns animais também O jogo ficou um pouco mais dinâmico na hora de plantar, um pouco mais dinâmico na hora de colher também as verduras e frutas que a gente plantar Aqui é a spinezinha do game A parte de trás tem várias informações Vou deixar assim, quem quiser pausa o vídeo e dá uma lida aí E essa parte aqui também, quem quiser dar uma olhada aí, beleza? Então vamos lá gente, vamos para o unboxing A caixa é um pouquinho mais pesada Eu acredito que vem alguma coisa dentro Claro que como não é uma edição especial Eu acho que também não deve vir muita coisa Mas vem alguma coisa dentro sim Até dá para olhar aqui pela borda que vem algum manual ali Então vamos analisar, vamos ver aqui Deixar o plástico aqui de lado Agora sem tanto reflexo eu vou mostrar para vocês aqui Beleza? Então vamos lá Olha só mano, ficou muito bonito Vamos ver aqui Ah, vem um manual Nossa Deixa eu tirar o game Eu quero mostrar para vocês Que eles Olha só É aquilo que eu falei para vocês Eles dividiram em duas partes Eles colocaram os dois jogos de Game Boy Advance E cada um no lado da capinha O lado do menino E aí colocaram uma divisão que achei bem legal Aqui também com os gnominhos Os duendezinhos que nos ajudam E aqui o lado da menina Cara, ficou muito legal Ficou realmente bem legal Então vamos lá O manualzinho Vamos ver se é um manual mesmo Vamos ver se é um manual ou um artbook Eu acho que é um manual, tá? Muito bonito Olha aqui a fazendinha Vamos ver aqui Vamos folhear e vamos ver É um manual, ó Aí assim, como de costume Eu vou folheando E aí vocês vão pausando o vídeo Tá? Isso aqui é os personagens Se vocês quiserem ler, pausem o vídeo, tá? Ó Aqui são as mulheres, né? As meninas Aqui são os homens Vamos ver aqui Aqui, ó Mais conteúdo do jogo Aqui é os botões A parte de controlar ali Aqui para A parte de plantação Conversa Como lidar com o rancho O mapa Que é muito importante O mapa Melhorou um pouco também A visualização do mapa Em relação aos games do GBA Vou aproximar aqui O menu Vamos lá Para o vídeo não ficar tão longo também Porque o unboxing é bom Não ser muito longo, né? Aqui também Os movimentos Personagens Como segurar item Conversar com as pessoas Examinar Dar presente Essas coisas Usando ferramentas Aqui Cuidando da casa Que é uma parte bem importante Que recebeu uma melhoria também Nesse jogo Calendário Vamos ver a próxima Aqui, ó Fazenda Plantando em grande quantidade Que aí joga sementes Ensinando a jogar sementes Para não desperdiçar, né? Porque às vezes dependendo do canto Que a gente estava A gente desperdiçava sementes e tal Aqui já são os animais, tá? Que estão bem legais no game Tem alguns animais Que ganham coloração diferente Para essa vaquinha rosa, tá? Tem também aqui a galinha Com um tipo de roupinha No caso Não é uma roupinha Mas é uma Como se fosse assim Uma roupinha Tem uns cavalinhos ali Cara, esse jogo É muito divertido Eu joguei muito no GBA Já vi vídeos dele na internet De pessoas jogando, tá? Eu ainda não joguei A versão do Switch, né? Porque a minha chegou E eu estou fazendo vídeo Não tenho a versão digital Estou bem ansioso As notas desse game São boas, tá? Então eu acredito Que melhoraram realmente As versões do Game Boy Advance, tá? Eu acredito que melhoraram E para quem jogou O Game Boy Advance Eu tenho certeza Que vão gostar Olha só, mano Aqui é como se fosse Um jibizinho Um HQzinho Olha só Contando um pouco Da história Ah, e a gente vai poder Também ter uma capivarinha De estimação Olha só aqui Quem quiser aí Pausa o vídeo Para ler a historinha Ó, tem mais uma página Aqui Cara, bem legal, mano Bem legal Porque não é uma edição especial Então eu acho Que isso aí Deveria vir Em todos os jogos De Nintendo Switch, né? Principalmente os jogos Triple A, né? Que não vem Geralmente são jogos Mais indies, né? Independentes Que vem Bem legal, cara Achei bem bacana Agora vamos ver aqui A versão americaninha Do Cartucho, tá? Jogo lançado em 2020 Beleza? Aqui Os contatos Também do Nintendo Switch Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Me ajuda Muito cada vez Que vocês Deixem um like E se inscrevem no canal Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo Até o final Valeu, falou Tô indo nessa Fui Tchau